Hoje o nosso entrevistado é Efraim Moraes, do Democratas. Candidato, bom dia. O tempo de cinco minutos começa a contar a partir de agora. Bom dia. Durante a campanha no Sertão, o senhor prometeu lutar pela criação do 13º na Bolsa Família. De onde virão os recursos para isso? Veja bem, não é bem lutar. Os nossos adversários tentam, mais uma vez, enganar os eleitores da Paraíba. Esse projeto foi aprovado já no Senado Federal, no dia 21 de 11 de 2006. E que foi aprovado antes das eleições, o segundo turno. Com o objetivo de saber exatamente qual seria o próximo presidente da República. Qualquer um. Porque eu não faço política para votar em governo A, B ou C. Eu faço política e defendo os interesses da Paraíba e dos paraibanos. Então o nosso projeto tem um objetivo claro. Claro, se as nossas pessoas que têm, por exemplo, o homem da farmácia, o homem do supermercado, tem carteira assinada, ele tem direito ao 13º. O cidadão que é funcionário do Estado, do município, o federal, ele também tem direito ao 13º. E por que o nosso, o nosso homem, nossa mulher do Bolsa Família, os que mais precisam, não pode ter também o 13º. Então, a partir daí, nós entendemos que cabe exclusivamente aos nossos parlamentares, no orçamento da União, garantir esse recurso, como garantimos já o recurso para o próximo ano, para o Bolsa Família. O Celina, em Campina Grande, tem uma pergunta. Bom dia, candidato. O que o senhor pensa da redução do mandato de senador de 8 para 4 anos? Não, eu acho que não é esse bem o estilo. Nós temos o Estado, tendo como representante 3 senadores, independente do potencial e do tamanho desse Estado, é o equilíbrio dentro do Congresso Nacional. Se nós reduzimos esse mandato, nós não teremos esse equilíbrio. Então, eu acho que aqueles que tentam até agradar ao próprio eleitor, dizendo que tem que reduzir o mandato por 4 anos, estão errados. Eu sou favorável à manutenção dos 8 anos, até porque o poder que tem os 3 senadores da Paraíba, tem o poder para o Estado de São Paulo. Eu acho que é um pouco de demagogia aqueles que tentam reduzir o mandato de 8 para 4 anos. Eu sou favorável e vou continuar com 8 anos defendendo a Paraíba em Brasília. A Arimatéa Souza também tem perguntas para o senhor. Bom dia, candidato. Os seus adversários têm insistido no guia eleitoral que o senhor está sendo investigado pela contratação de funcionários fantasmas para o seu gabinete. O senhor acha que isso tem arranhado a sua imagem como senador? Arimatéa, eu diria a você que é engraçado. Você tem duas etapas no nosso mandato. Antes e depois da CPI dos bingos. Quando presidi a CPI dos bingos e presidi com muita determinação e muita coragem, eu fui fazer com que naquele momento se estancasse o desvio de recursos que estavam acontecendo através da empresa Getex na Caixa Econômica. Nós tivemos queda de ministros, o presidente da Caixa Econômica também caiu e outras pessoas ajudamos a caçar a Zé de Seu. E o que é que acontece? A partir daí esse senador teve a sua vida totalmente investigada. Mas podem continuar investigando, porque não vão encontrar nada contra o senador Efraim Moraes. Até porque ele não fez. O que existe são denúncias, denúncias vazias, que todas elas foram arquivadas e qualquer uma que surge até o final dessa campanha será novamente arquivada. Eu continuo aquele desafio que fiz. Eu não tenho, eu queria que me mostrasse um único processo contra esse senador. O senador Efraim Moraes não tem um único processo. Então o que existe é a politicagem. É tentando evitar exatamente que o senador Efraim Moraes volta ao Senado Federal, porque se colocou contra o Mensalão, se colocou contra os sanguessugas, tomou a posição firme em defesa da Paraíba e dos paraibanos. Até porque eu insisto, Alimatera, eu não quero ser senador para servir a um governo ou qualquer governo. Eu quero ser senador para servir e defender a Paraíba e os paraibanos. Por isso, estou muito tranquilo na certeza de que tudo isso não passa de denúncias vazias por falta exatamente daqueles que não têm um projeto para a Paraíba e para os paraibanos. O senhor acha que a relação custo-benefício do Senado tem sido benéfica para a população brasileira? Claro, eu acho que é uma casa madura, uma casa experiente e que nesse governo e em outros governos tem dado equilíbrio ao Congresso Nacional. Então, eu continuo a dizer, é um dos custos mais baratos para o país é o Senado Federal, porque é através dele que nós... O senhor tem 30 segundos. Que eu garanto que tem dado resultado à sociedade. Nos 30 segundos, o tempo realmente vai se indo, eu diria que é para pedir ao paraibano mais uma vez a oportunidade de ter o seu voto para o Senado da República. O meu número é 256 e, ao mesmo tempo, você pode votar em dois senadores. Eu apoio o Cássio Cunha Lima. Cássio é meu companheiro, não é meu adversário. Então, peço voto para mim e peço voto para Cássio Cunha Lima nessas eleições. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Paraíba. Eu que agradeço. Bem, o entrevistado de amanhã aqui no Bom Dia Paraíba é o candidato ao Senado pelo PSOL, Edgar Malagode.